Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, Idalina, deputado Donald, falar que o nosso Estado é uma maravilha seria uma grande irresponsabilidade. Estaríamos aqui para mentir. O nosso trabalho se resolveria em mentiras, de tapar a verdade, tapar o sol como a peneira, como geralmente se fala. Temos que assumir que as coisas estão indo, mas não estão indo bem. Que o governo faz de conta que trabalha. E seus secretários, o governo faz de conta que governa. Ele faz de conta que governa. E os funcionários e seus secretários fazem de conta que trabalha, que estão trabalhando. No entanto, a gente vê uma saúde completamente desfacelada. Abandonada, os direitos do cidadão que procura essas instituições do governo, com toda a razão, com a justa razão, porque pagam os seus impostos. Nós pagamos o governador. Esse povo que procura, paga o médico para atender mal, paga o funcionário para lhe desrespeitar, paga o governador para fazer de conta que os recursos ele está invertindo na saúde. Não, no entanto, não está. Porque quando procura um aparelho lá pelo hospital, onde ele se dirige, está quebrado. Mamografia, só tem uma e a pouco estava quebrada. Ressonância magnética, só quando o governador paga, senão eles não têm. E aí continua o seu sofrimento. Porque quem sabe de saúde, senhores, quem entende sou eu. Que há mais de 20 anos a gente vem dando apoio à saúde, apoiando aquelas pessoas que não encontram amparo das instituições que eles pagam para lhe dar esse serviço. E, no entanto, a gente tem que tirar do bolso. Não somente eu, como muitos deputados aqui fazem isso. Para não ver um cristão sofrendo, tem que tirar do bolso para pagar o exame, para pagar um remédio daquelas pessoas que sofrem quando saem das suas casas, quando fazem o TFD para ir para outro sextal se tratarem. Muitos deles voltam com a mesma, sem ter solucionado seu problema. E o governo fazendo de conta que está tratando esse povo, dando somente a passagem, aí vão e voltam do mesmo jeito. Então nós vamos botar a mão na consciência e dizer, está certo isso? O povo está satisfeito? O povo que nos paga está satisfeito com o nosso desenvolvimento? É nossa responsabilidade de fazer aqui, de criticar nesta tribuna, a obrigação que o governo tem com o direito do cidadão. Os direitos do cidadão estão sendo pisoteados, não estão sendo, na verdade, respeitados por esse governo que está aí. Segurança? Muito pior. Alguém que me diga que a segurança está uma maravilha? Com esse helicóptero procurando bandidos só em cima, rodando as cabeças da gente? Como é que vai ter? Está olhando onde que estão assaltando, estão matando, em que buraco estão aí, fazendo alguma coisa que não presta? Não me diga que com isso venham, vieram a melhorar a nossa segurança aqui do Estado. Com esses bilhões que gastaram para comprar esse helicóptero, podendo ter aparelhado a polícia, podendo ter melhorado os seus armamentos, podendo ter aumentado mais a contingência dos policiais. Aí eu diria, melhoraram sim, melhoraram a nossa segurança. E mandando também para a Cruzeiro do Sul, que até agora não chegaram. Aqui já falaram, já dizemos, quatro ventos, que são cinco, cinco delegados para a Cruzeiro do Sul, que é o sonho da população que estava faltando. Não é tanto, até hoje, só tem dois. Quando é que vai chegar? Na época eleitoral? Só nessa época que o governo vê as necessidades do nosso Estado? Tem que começar a trabalhar, mostrar à população, para que é que estão se elegeram? Por que é que estão recebendo dinheiro e não estão direcionando nos pontos críticos que o povo passa? Os problemas críticos que até agora nós temos. Mas, senhor presidente, deixando de falar que isso é um fato, a verdade do que é do nosso Estado, que nem tudo é uma maravilha, isso todo mundo sabe, eu quero dizer aqui da festa que teve em Cruzeiro do Sul, senhor presidente, 105 anos de comemoração da fundação de Cruzeiro do Sul. Foi muito bonito, o povo concorreu em massa, e o que mais me satisfez, senhor presidente, foi o rescate. O nosso prefeito de Cruzeiro do Sul resgatou a alegria de viver dos idosos, que nunca se viu idosos participando na fundação em passeata, na festividade do nosso município. Mas, agora, os velhinhos desceram animados, dançando forró, porque os seus direitos lhe foram resgatados, e eles recuperaram a alegria de viver. E o que lamento, senhor presidente, e o que a nossa população de Cruzeiro do Sul repudiou, ontem, ontem, segunda-feira, foi a falta do governador lá no município de Cruzeiro do Sul. A falta da presença do seu vice, que se intitula governador do Juruá. Não estiveram presentes, é uma grande falta de respeito, de consideração, até parece que o governo do Estado só foi eleito para governar a meia dúzia, ou, então, os seus correligionários, seus partidários, porque parece que até despreza o povo do Vale do Juruá pelo fato de quem está governando agora o município não é um aliado do PT, nem um partidário do PT. Mas ele tem que levar em conta, senhor presidente, que ele é o governo do Estado. Ele governa os 22 municípios do Estado. Portanto, teria que prestigiar com sua presença, pelo menos ter educação de que isso é porque que ele não conseguiria estar presente. ou, então, mandar o seu vice que não faz nada, que está aí a pena para esquentar a cadeira e, sendo um fantoche, dizendo amém a tudo, que nem sequer como cidadão do Vale do Juruá, como cidadão crucerense, esteve presente. O prefeito mandou convite para todos, inclusive para mim, nesse gabinete, e recebeu. Os deputados, só de deputada estava essa minha pessoa lá no palanque, e o deputado federal, Fláiano Melo. Acontece que o prefeito de Cruzeiro do Sul, ele não governa somente para o PMDB, ele governa para todos, para todos. Então, portanto, o governador tem que pensar também que ele é governo de todos. Portanto, teria que estar presente ou se desculpar e mandar seu representante. Nesse que é um secretário que ganha de graça, que eu não sei que tantos estão ocupados, que nenhum deles sequer representou o governo do Estado. Essa é uma grande falta de consideração de respeito. Eu digo que os deputados têm os seus problemas para resolver. Talvez não estiveram lá porque terça-feira tinha sessão aqui. Eu não digo nada. Agora o governador, a essência eu digo, o que é que ele espera do povo de Cruzeiro do Sul? Que com o seu tamanho descasso, sua omissão, só falta de consideração, de respeito, ele quer que o povo ainda o considere, ainda goste dele, goste da sua administração, quando na verdade eles se sentem desprestigiados. Conselho da palavra, deputado Walter Prado. Como democrática que eu sou, do glorioso PMDB. Deputado Antônio, eu agradeço sensibilizado a oportunidade apenas para lhe dizer. No meu caso, eu estava em viagem, eu cheguei, recebi o convite, fiquei honrado com o convite e conforme o líder do nosso governo, o Moisés, o governador, está numa viagem aos Estados Unidos. Apenas para dizer do nosso respeito que tenho não só a sua cidade, mas também ao prefeito Wagner Salles, que é uma pessoa que eu conheci há mais de 20 anos, um homem que tem dedicado sua vida a servir as pessoas e lhe dizer que eu pessoalmente não fiz um esforço porque agora a estrada está trafegando em virtude de que eu estava em Brasília e só cheguei na madrugada de ontem. Mas muito obrigado pela concessão do apaste e a certeza de que Cruzeiro do Sul é uma bela cidade e o seu povo e que com certeza o Wagner vai fazer um grande governo. Muito obrigado. Eu agradeço a parte, deputado, suas desculpas estão consideradas, mas a mesma coisa eu não posso dizer do governo do Estado. Ele poderia ter ido para a China, para o Japão, para onde quisesse, mas poderia ter mandado o seu representante para respeitar o povo do Vale do Juruá. Mas ele não fez porque esse convite não foi em cima da hora. Eles receberam uma semana antes. Portanto, ele poderia ter mandado o seu vice ou então um do seu secretário para representá-lo. O que a gente vê é uma clara omissão do governo do Estado. Uma clara falta de prestígio também. E também a gente vê o seu descaço que ele não gosta mesmo do povo do Vale do Juruá. Isso é verdade. Eu concedo a parte do deputado Anilino. Dona Antônia, obrigado pela parte. Essa é a imagem que tem a Frente Popular, que diz que a democrata que ajuda todos os municípios, 22 municípios, mas até nos municípios que eles têm aliados, quando eles ficam com raiva, tratam da pior maneira possível. Tratam da pior maneira possível. E deixar Cruzeiro do Sul, que é o primeiro município, o segundo município maior do nosso Estado, onde nós temos a maior população. Está esgotado o tempo da oradora. Obrigado, deputado. Tem um minuto, seu presidente. Um minuto. Portanto, seu presidente, essas são minhas palavras de repúdio, não são minhas. Eu trago as palavras, o pensamento do povo do Vale do Juruá. Espero que, para que não seja verdadeira o que o povo de Juruá está pensando, esperamos que, em outros momentos, o governador do nosso Estado, que não só é governador do PT, nem de meia dúzia, ele prestigie, não somente, Cruzeiro do Sul, que não governa um petista, mas também prestigie os outros municípios que também petistas não governam. Obrigado, seu presidente.